A gente agora vai bater um papo aqui com o doutor, o Rino Marcos Junkal, que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho melhor sobre esse distúrbio. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Universo. A gente tem muita mania, e às vezes eu me coloco nisso, as pessoas estão num bate-papo descontraído e falam ah, menino, hoje eu estou com a labiritite atacada e tal, não sei o quê. Não tem nem a labiritite, mas só porque teve uma tontura, um mal-estar, aí já faz uma associação à labiritite. Eu queria que a gente conseguisse deixar claro para o nosso telespectador realmente como é essa sensação. A gente já deu aqui um início do que é a labiritite, mas que o senhor explicasse mais corretamente o que seria realmente essa sensação da tontura, do desequilíbrio, para as pessoas estarem realmente diferenciando só com um pequeno mal-estar ou uma tontura normal. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui. Olha, a labirintite, esse nome labirintite, ele já caiu no popular, não é? Então, qualquer um que tenha tontura, ele já diz para o vizinho, eu tenho a labirintite. Mas é claro que não é bem assim. O labirintite é um mal funcionamento do labirinto, que é um órgão que a gente tem aqui anexo ao ouvido, e que é um dos, talvez, o maior responsável pelo nosso equilíbrio. Então, quando o labirinto funciona mal, nós chamamos de labirintite e causa realmente tontura no paciente, na pessoa. E como seria essa tontura? Porque as pessoas que realmente têm a labirintite, elas falam que é uma sensação de realmente, parece que o mundo está desabando na sua cabeça, tudo fica muito rodando, aquela sensação meio que de embriaguez. Exatamente. Pronto. Essa é a principal sintoma da labirintite. É uma tontura em que a pessoa tem uma sensação de que está num carrossel. As coisas rodam ao entorno, ou ele gira, ele tem a sensação de estar girando no ambiente. Então, é uma sensação muito apavorante. As pessoas acabam usando esse termo apavorante, parece que vai morrer, e tem que se segurar na parede ou sentar imediatamente. E geralmente vem acompanhado de náuseas e vômitos, o que acaba piorando a situação dela. Vertigens também, né? Tem essa sensação? Isso. Nós chamamos de vertigem, na verdade, a tontura quando roda. Certo. Quando você sente essa sensação de rodar, é a vertigem. Então, a labirintite, ela normalmente tem essa característica na tontura. É a tontura rotatória, é a tontura que gira. Mas é bom dizer que tontura, quando nós temos, temos que investigar para saber se é labirintite ou não. O motivo, né? Você tem certeza. E o que é que ocasiona a labirintite? Como é que rola essa infecção? É isso. Olha, quando nós levamos o nome ao pé da letra labirintite, a origem é a infecção ou inflamação do labirinto. Mas, na verdade, o que nós nos referimos a labirintite é qualquer tipo de distúrbio do labirinto. Existem vários tipos de labirintite. Algumas são mais comuns, algumas são raras. Algumas são mais fáceis de tratar e outras têm mais complexidade. Outras já são mais crônicas, né? Tem labirintites que são crônicas, arrastadas, em que a gente tem que controlar o paciente. Tem outras não. Tem outras que você tratou ou com uma reabilitação vestibular, que é um tipo de manobra que você faz, como a VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna. É muito comum. E ele sai daquilo muito fácil e sente uma satisfação incrível. Mas tem outros casos que são tipos de labirintite mais arrastadas, mais difíceis de tratar, em que o labirinto da pessoa é um labirinto mais frágil, mais, digamos assim, resistente ao tratamento, por causa do tipo e acaba causando essa coisa de se arrastar, de ser crônico. E daí veio essa fama da labirintite de que não tem cura, né? Porque tem algumas pessoas que têm, têm que tratar e tratar de vez em quando e controlar. Mas não é bem assim. É como eu disse, tem algumas que você trata e acabou. A gente sempre ouve falar que é uma doença da terceira idade, que é uma doença dos idosos e tal. É por aí, ela aparece e surge mais na terceira idade? Ou uma pessoa mais jovem, com seus 40, com seus 30 anos, pode apresentar aí a labirintite? É verdade que as pessoas de mais idade, elas têm mais, uma frequência maior de labirintite nelas. Mas as pessoas jovens têm um índice grande, quando eu falo jovem, é fora da idade do idoso, digamos assim. Tem um índice grande de labirintite. E sabe de uma coisa? Hoje em dia nós temos tido mais labirintite em pessoas de uma determinada faixa de idade que antes nós não tínhamos. Porque aumentou muito o uso de estimulantes. E o estimulante, que são comuns, como bebidas energéticas, pré-treinos, a gente tem que tomar com cuidado e com cerimônia. Muito bom falar sobre isso. Porque eles podem, sim, machucar o labirinto. Eles podem perturbar o funcionamento do labirinto. Por conta de quê? Das substâncias que essas bebidas têm? O labirinto, ele é um órgão sensível. Então, o estimulante, ele mexe com o funcionamento do labirinto. Se você é uma pessoa que tem um labirinto muito sensível e toma uma determinada quantidade de estimulante, esse labirinto pode, digamos assim, ser desregulado. Mas hoje nós temos visto que as pessoas estão usando uma quantidade de estimulante, de energéticos, assim, muito grande. E isso tem influenciado em aumentar a quantidade de pessoas com labirintite em uma idade que antes nós víamos pouco. As pessoas que utilizam, né, de uma forma desenfreada, sem um acompanhamento médico, hormônios, pode ocasionar isso também? Sim, alguns hormônios, eles são substâncias. Os hormônios são substâncias que têm um papel muito grande, assim, muito importante no nosso corpo. Inclusive de regular outros órgãos. Sim. Então, o desequilíbrio hormonal, como o desequilíbrio da tireoide, mexe com o corpo todo, não é? Você tem uma série de sinais e sintomas. O labirinto, ele sofre também com desequilíbrios hormonais. É uma das causas que o otorrino, ele tem que estar atento. Agora, falando sobre tratamento, o senhor falou aí que cada caso é um caso, na verdade. Nós temos aí, né, labirintite um pouco mais agressiva, outras nem tantas, né, temos uma forma de tratamento. Quais seriam esses tratamentos? Medicação, realmente tem que ter aí um período de mudança de hábito de vida também, para as pessoas que estão com o problema da labirintite? Ah, sim. A labirintite, como eu disse, é um mau funcionamento do labirinto. Tem vários tipos de labirintite. Tem labirintites que são mais fáceis de tratar. Por exemplo, como eu disse agora, a VPPB, a vertigem paroxística postural benigna, elas são formações de microcristais no labirinto que perturbam o funcionamento. E através de, você ceda um pouco o labirinto com o remédio próprio para cedar o labirinto e faz manobras, que é como fisioterapia, tanto pelo fonoaudiólogo quanto pelo fisioterapeuta, até mesmo pelo médico otorrino, para que nessas manobras a gente possa livrar o labirinto dos cristais, fazendo com que ele escoe, digamos assim, seja eliminado em um determinado ponto com as manobras. E tem outras doenças, como hidrópsia, doenças não, labirintites, como hidrópsia, como síndrome de Meniere, que são doenças, são lá tipos de labirintite, doenças tipos de labirintite um pouco mais resistentes, que exigem mais atenção crônicas e que nós temos hoje reguladores do labirinto, nós temos remédios que cedam o labirinto, até mesmo o sistema nervoso central pode ajudar nessa fase mais crítica e que tem um excelente resultado. Eu quero agradecer a presença aqui do doutor, mas antes, a última pergunta. A pessoa fez o tratamento da labirintite, melhorou, ficou bem. Caso ela retorne, esse retorno da labirintite pode ser mais agressivo? Em alguns casos, pode sim ser mais agressivo, mas normalmente a labirintite não costuma ter uma progressão. Alguns tipos de labirintite tem, se ela não tratar e cuidar, e se ela continuar com alguns abusos, pode ser mais agressivo, pode ficar piorando. Mas quando ela passa na primeira consulta, trata e tem aquele susto de ter tido aquela crise, normalmente o paciente se torna mais dócil, é da nossa natureza, e passa a evitar alguns abusos. Lógico, com certeza. Então, via de regra dá certo nesse sentido, aprende. Pois é, doutor Marcos, muito obrigado pela atenção, pela sua disponibilidade aqui no nosso programa Universo, tirando as dúvidas sobre labirintite. Quiser deixar contato, rede social, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer e dizer que é um grande prazer, e dizer para as pessoas que estão assistindo que quando tiver tontura, tem que procurar saber o que é. Existem várias causas, labirintite é uma delas, mas se você deixar isso progredir, pode não ser uma boa ideia. Existem várias causas, mas se você deixar isso progredir, pode não ser uma boa ideia.